Ossergar a justiça é negar a democracia. No Brasil, em cada 15 segundos, uma mulher é agredida. Agora que começou a aparecer a violência, ainda falta muito para ela ser exatamente dimensionada na realidade. O que foi a minha luta? Ter a vergonha, mas enfrentar, dizer que eu era vítima de violência honesta. Passei anos tentando fazer com que o meu agressor fosse punido, mas as leis brasileiras permitiam que ele escapasse das condenações. Levei o meu caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos, que condenou o Estado brasileiro por uma exigência em relação aos casos de violência contra a mulher. Essa condenação teve como consequência a criação de uma lei de proteção à mulher. A lei tem o meu nome, Maria da Penha. Você tem a dizer, diante de uma situação de violência, não tenha medo, não se calhe, denuncie. É fundamental que as mulheres não percebam a questão da violência doméstica ou sexual como um problema particular. É um problema público. A lei Maria da Penha avançou nessa questão porque o que ela está sofrendo entre quatro paredes é crime. Não adianta você se indignar, achar que aquilo é errado, se você não procura saber como solucionar aquele problema. Ela está numa cadeira de rodas, no entanto, isso não impede ela de exercer a sua cidadania e de ajudar outras mulheres que viveram ou vivem esse tipo de situação ainda. Existem muitos movimentos e, para onde a gente olhar, a gente vê que se você participar daquele movimento, você cresce junto, que é muito mais fácil do que começar sozinha. Eu não pensei que o que eu fosse conseguir o que eu consegui, né? Foi o resultado, né? E queria alguma coisa. Eu sou Maria da Penha Maia Fernandes, cearense de Fortaleza.